Você vai orar essa oração todos os dias, às vezes duas vezes por dia, uma de manhã, outra à noite. Você vai dizer seu nome completo. Eu, Chiquinha da Silva, fulana de tal, peço a Deus permissão e autorização ao Tribunal Celeste para casar e ser feliz no amor e nas finanças. Peço ao Tribunal Celeste para colocar em meu caminho um homem, um esposo, abençoado como São José, que queira ser marido e pai, que me dê uma vida como São José deu a Maria e que viveu para ela. Que queira casar e ser um homem de família, que Deus me dê, através do Tribunal Celeste, um homem como São José. Aprendeu? Sim ou não? É uma oração pequena, não dá nem um minuto. Então você fica repetindo, você vai sentir uma força muito grande. Você vai pedir ao Tribunal Celeste que coloque no seu caminho um homem semelhante ao São José, que queira casar, ter filhos, ter uma vida com você. E que ele seja como São José, que viveu para Maria, que ele viva para você. Você pede ao Tribunal Celeste, porque existe um tribunal lá em cima, e esse tribunal é muito sério, para ele julgar a tua causa. E ele vai julgar. Existe um tribunal lá em cima. E ele vai julgar e vai mandar para você. Está certo? Se você não mandou ainda a sua carta, mande, para nós orarmos no monte, e você casar e ser feliz. Então, decore essa primeira parte do vídeo, e faça essa oração. Escreva num papel, guarde no celular, ou guarde no seu celular, no zap, e faça essa oração todos os dias. Você tem que lutar espiritualmente. Nessa oração, você está solicitando a Deus, através do Tribunal Celeste, que lhe conceda, coloque no seu caminho um homem como São José, que queira ter uma vida familiar, e que viva para você, como São José viveu para Maria. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Divino Espírito Santo. Diga amém. Amém? Porque existe um Tribunal Celeste, e esse Tribunal Celeste vai julgar a tua causa. Ok?